Bom pessoal, para a gente concluir aí o nosso painel E já poder hospedar nosso site e começar a utilizar as ferramentas online De divulgação do nosso site, como análise e tal Faltou só a gente fazer aqui o seu config Que é o nosso formuláriozinho que vai cadastrar o título das páginas Quando não for single, a meta, a descrição dessas páginas Meta description e a meta keywords, que são as palavras-chave O que a gente vai fazer então aqui? Eu vim aqui na tabela seu e botei teste, teste, teste A gente vai entrar aqui então em cima Vai abrir um php if, abre parênteses E set, verificando se existe, abre parênteses S post, deixa eu só ver como é que está aqui Executar o name, então entre aspas simples e executar Fecha chaves, fecha parênteses duas vezes Abre laço e fecha laço, fecha php Quando existir execução, a gente vai primeiro verificar se existe alguma coisa cadastrada na tabela Para limpar ela, tá? Então variável verifica Será igual a mysql Underline carry, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula Entre aspas duplas Select Tudo From Seu Não precisa o error aqui Vamos só selecionar Agora vamos usar a variável Cont Verifica Será igual a mysql Underline Num Underline rows Abre e fecha parênteses novamente, ponto e vírgula E vamos contar a verificação aqui Com isso contado Até posso remover esses espaços para ficar mais fácil de trabalhar Com isso contado, a gente cria a condição Diz que se Variável Cont Verifica For maior ou igual a 1 Então a gente está contando a verificação Tá? Abre laço, fecha laço Abre laço, fecha laço Então a gente vai deletar Vou dizer que variável Limpa Será igual A mysql Underline carry Abre e fecha parênteses Abre e fecha aspas duplas Delete From seu Where 1 for igual a 1 Então a gente está dizendo para deletar e pronto Deleta tudo lá E deu, tá? Where 1 igual a 1 1 sempre vai ser igual a 1, ok? Depois da limpeza a gente faz o cadastro Então, vamos recuperar as variáveis título, descrição e palavra Que está como título, desk e tags, tá? Vamos vir aqui, ó Variável título Será igual a s Underline post Título, né? Está aqui Fechamos, ponto e vírgula Você pode validar também Strip Underline tags Abre parênteses String Abre parênteses Fechamos duas vezes o parênteses E temos mais duas variáveis para armazenar Então é título Desk e tags, né? Pegamos aqui o campo desk Ctrl-C, Ctrl-V Pegamos o campo tags Ctrl-V aqui também Pegamos ele aqui Vamos botar ele aqui E botar esse aqui Para ficar certinho as variáveis De acordo com os nomes, tá? Ok Só executar o cadastro Como pega a PLA de cima para baixo Ele vai verificar Se existir ele vai deletar E depois ele vai cadastrar O que a gente vai fazer agora, tá? Então, variável cadastra Será igual A MySQL Underline carry Abre e fecha parênteses Ponto e vírgula Insert Into Seu Abre e fecha parênteses Values Abre e fecha parênteses Então, temos as colunas aqui, né? Temos três colunas Vamos ver só o nome das colunas certinhos aqui Então, é título Desk e tags Bem certinho como está lá Então, aqui Opa, aqui não vai, né? Aqui é só os nomes Título Desk Tags Aqui a gente tem as variáveis, então Variável tem que ser lá, né? Tem que ser dentro das aspas Então, título Valor de desk No campo desk E valor de tags No campo tags, né? Ok E se a tabela estiver vazia, gente? Aí a gente só executa essa parte aqui, tá? Então, if Abriu o laço Fechou o laço aqui Vou botar um else E vou colar aqui dentro O resto do script, tá? Então, se existir algum resultado Ele vai deletar e depois cadastrar Senão ele vai apenas cadastrar, ok? Vamos lá, ó Teste título Teste desk Teste palavra Editar Vamos ver como é que ficou aqui Bom, gente Ele só deletou Deixa eu só ver uma coisa aqui Tentar enviar de novo Pra ver se ele vai cadastrar Pra ver onde é que está o erro, né? O erro está no cadastro, então Deixa eu ver aqui Olha só, gente Não temos nenhum erro de síntese O que acontece aqui Que eu usei desk Aqui, ó Como um valor de campo, tá? A gente vai ter que fazer aqui, ó Seu Design table Muito importante a gente ter cuidado com essas coisas Quando for criar a tabela, tá? Aqui no desk, ó Descre Vamos botar aqui Descricão, ok? Porque desk Ele lê como order by Order by desk Order by ask e tal, tá? Então, insertem do título Descricão Descricão E aqui também Descricão A gente vai ter que acertar todo o site agora, lá Então, descricão Descricão Ok F5 pra atualizar Ó, já inseriu corretamente Vamos abrir aqui o seu Ok Vamos dar um F5 pra atualizar Tá lá o teste, ó Se eu vir aqui agora Título Desc E tags E editar Ele vai primeiro apagar E depois cadastrar Ó, tá? Cadastrou um igual E se eu não tiver nenhum resultado Ele vai apenas fazer o cadastro corretamente Então, teste Teste E teste Vamos ver, ó Cadastrar Ok F5 Tá aí Teste, teste, teste Onde é que a gente recupera? Não vai ser muito trabalhoso A gente já vai recuperar agora Vamos vir aqui e voltar Na nossa página inicial E a única página que usa Essa tabela É a nossa functions lá do site Tá? Que usa pra pegar o site, né? Select tudo From título E ela pega aqui, ó A descrição Na metas Lá embaixo na metas Então, ó Tags e texto Aqui ela pega a desk, ó Então a gente só muda pra Descricão E tá Tudo certo Tudo prontinho Então o nosso site tá pronto Agora a gente vai instalar ele Lá no servidor Pra começar a usar as ferramentas online, tá?